Gaiada pegou na gaiada Eu tenho que tomar cuidado aqui porque a minha cabeça está mais alta do que o galho Faltou a melancia no pescoço, Chico Você acha que eu devo pôr? Você é louca Melancia no pescoço Não tem mesmo? Não, hoje não é dia da melancia Não, hoje não Você pode ser em outro momento Hoje não precisa Aqui foi o que eu vou pôr Minha irmã, Chico, essa é a minha irmã Minha irmã Maisélia Muito prazer, Chico Maisélia não, essa é a primeira Como é o seu nome? Lourdes Minha mãe de leite, Chico Jura? Uau Quando ela casou, minha mãe estava grávida de mim E logo depois ela engravidou Eu mamava nela e o neto mamava na avó Que demais Essa daqui é outra Essa daqui é uma fã Você que é de Lindóia? Eu que sou de Lindóia Quando a gente passou lá ela falou de você Essa daqui é a irmã que eu me espelhava nela Porque eu era criança e ela era adolescente já E aí ela se maquiava e se arrumava lindamente E eu queria ser igualzinha ela e ela brigava comigo Mas isso eu descobri depois que eu casei que ela contou essa novidade Depois que ela contou, né? Você não sabia Ela tirou a pergunta da minha boca Eu sou, né? Eu sou? Claro que é Algumas diferenças, mas que é normal Algumas diferenças externas, talvez Isso Por dentro é igual Mas o amor é o mesmo Eu acho que acrescentou já E a minha mãe que quer que eu arrume o cabelo dela Bom dia, dona Benedita Bom dia Tudo bem? Muito bom, eu sou o Chico Bom dia, esse rapaz, quem que é? Eles são praticamente o filho do Rio Bom dia, como é o seu nome? Bernardo Bernardo E você? Bom dia Bom dia, eu sou a Ju Ela é uma amiga hóspede Que forneceu a casa Que forneceu a casa pra gente hoje Obrigado por fornecer a casa Que gratidão pra vocês estarem aqui Por favor, Ana, só vem tudo Aqui é sempre uma emoção Aqui é sempre uma emoção Nunca sabe Graças a Deus a gente nunca sabe Ainda bem, né? E é sempre uma surpresa É sempre um capítulo novo de uma novela Que a gente nunca sabe o que vai acontecer Você também é cabeleireira, Luiz? É isso? Eu corto o cabelo Eu corto, eu arrumo Eu gosto de mexer com o cabelo Sempre 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 tem, né? Que lindo Espera aí, mãe, vamos ver Que jeito que a senhora quer o cabelo? Quer pra cima? Ela gosta pra cima Mais do lado, pra lá Pra cá? Porque pra cima não arrepia muito Ah, então eu passei o negócio O cabelo dela é muito fino E arrepia fácil Quer pôr uma florzinha vermelha Pra combinar com o vestido? Não Não Não? Olha aqui que bonita, mãe Pequenininha Essa é pequenininha Vergonha do quê? Vamos pôr Se ficar feia a gente tira Vai ficar bonito Eu acho que vai ficar lindo com o vestido, mãe Eu não sei Mas eu não tenho o que punhar Nossa, ficou lindo Tá linda Você não pegou nada? Preguei com grampi Ô, mãe Deixa eu falar uma coisa pra senhora Hoje a senhora vai receber uma visita Muito importante Do quê? Não, não é do quê É de quem? De quem? É surpresa A senhora vai ter que esperar um pouco Daqui a pouco ele chega É meu filho? Pode ser Pode ser, seu filho Será? Não sei É surpresa Acho que é o cheiro do senhor Eu conheço ele O senhor conhece ele E ele conhece eu Vai conhecer hoje Então é parente de você Ela vive querendo casar e eu Ela quer casar todo mundo Não é meu marido ainda, mãe Não é ainda meu marido É amigo Ele vem de longe Só pra ver a senhora Só pra ver a senhora Mas ele nunca viu eu Nunca viu Mas ele é admirador da senhora Ele gosta muito da senhora Mas como que ele gosta? Porque eu mandei um vídeo da senhora pra ele É... É... Daí ele ficou conhecendo e falou Então eu quero ir aí conhecer sua mãe E aí ele tá vindo Ele tá vindo Tá, daqui a pouquinho Ela vai estar pensando que vai gostar por outra coisa Então é que é pra casar? Ele é casado? Ah, tá É casado? Porque o senhor tá pensando que ele quer namorar a senhora? Não, não é Eu não quero namorar Eu tô com o senhor casado ou é sorteio? Ele é casado Casado? É Deus ajude Amém Ele vem com a mulher? Não Não vem com a mulher Vem sozinho Ele quer ver a senhora só É É o Silvio Santo Silvio Santo? Pode ser que seja o Silvio Santo Silvio Santo? Não sei Não sei Não sei Não pode ser o Silvio Santo Ele ganhou com isso Pode ser que seja o Gil Gomes Gil Gomes também não é E o Zé Bétio Zé Bétio? É Já lembra desse povo todo? Eu lembro Você um dia eu ponho na moda ali Foi de Correia As modas que eu falei com você? É Então você falou das modas pra mim, né? E você acho que conversou com eles Conversei com um monte de gente Com eles também? Todo mundo E o que eles acharam? Achar bonito Mas viram o meu retrato? Viram o seu retrato É Achar a senhora linda Linda? Mas vai vir aqui? Daqui a pouquinho está chegando Mas um só Um só? A senhora queria mais? É Quanto que a senhora? Um só Ela quer mais Ela quer uns 500 Vem um, vem eu, tá bom É A senhora vai ficar muito feliz Vai Vai Chama Ah, não posso falar Não, a senhora descobre É a surpresa Ah, então deixa Espera chegar Vamos com a aguinha Pra mim Eu quero beber uma aguinha Vou É te puxar a revelação agora Quem será, né gente? Quem será? Quem será? Ela esquece de tudo Mas agora se daí Ela não vai esquecer Não vai, né? O cachorro Foi deitado no sofá Surpreendido Aqui, aqui Eu vou deixar aqui Se a senhora quiser A senhora pega Se o celular, tá? Tá Tá com o bateria, né? Ai, ai, ai Ninguém mandou mensagem, não Agora vai demorar essa hora Pra passar Vai demorar três horas Vai, né? Por que que hora Tá feliz isso, mais ou menos? Mas não tem mais algum programa Pra ir passando Até isso? É um programa Até chegar às horas Vamos fazer uma atração aqui É, qual vai ser a atração? O Gilgome O circo O Gilgome O Gilgome Pode ser que seja o Gilgome A senhora lembra do Gilgome O Gilgome O Gilgome, eu lembro Lembra? Mas fala que ele já morreu O Gilgome Mas o Gilgome já morreu, mãe Já morreu? Já Coitada Gilgome Gilgome Lhes diz Bom dia Como que ele falava assim, ó Gilgome Lhes diz É Como que é o resto da frase? Eu não sei mais Bom dia É Não era assim? É E Eusebete, como que falava o Eusebete? Quem é? Eu não lembro É o Eusebete Tem mais um Tem mais que ela escutava Quem mais? O Eusebete Ela me escutava Ela escutava de tarde O meu mesmo Era o Silvio Santos E o Gilgome O Silvio Santos O Silvio Santos A senhora escutava também no rádio O Silvio Santos É Quem mais escutava Quem mais escutava no rádio? A gente é O Silvio Santos Gilgome E quem mais não sei também Não, tinha um Tem mais sim Tem mais que a senhora escutava sim Tem mais Você não sabe? Eu sei Eu lembrei Quem que é? Uma que lia a carta Que a senhora chorava A Elie Correia É 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 Quando ele lia a carta da saudade É Que saudade de você Lembra? A Elie Correia A Elie Correia A Elie Correia Acho que não morreu ainda Acho que não Acho que não Ele faz programa de rádio A Elie Correia A Elie Correia Lembra? Lembra Eu acompanhei o dito Ah Aquele dito Faz quanto tempo? Eu acompanhei o dito Faz tempo Ah Com certeza Mas eu sei mesmo O que? É a Viore É Que ficava fazendo Fazer Ele tá filmando A senhora A senhora vai passar Na televisão Mãe Lá no No programa SBT Do Balanço Geral A senhora vai passar Na televisão Mãe A senhora vai sair Na televisão É Vai ficar famosa Por causa dele Ele vai ver Se a senhora vai ser Não ser atriz de novela É Só se for a dona venta Do sítio Fica a palma arrela A senhora tem que dar Tem que dar Os donos avisaram Quando choravam Tem Eu sou assim A senhora não é feliz? Oi A senhora não é feliz? Eu sou graças a Deus Então quem é feliz Dá risada Ué É então Não é? Olha o cachorrado A nossa aí É Vou prender Eu vou encostar um pouco Quer mais um travesseiro? Uma almofada Pra ela não ter que descer Muito né Nossa Nunca tá aqui Foi mais isso aí Pronto Agora tá bom Llorou? Llorou Nossa vida Tá feliz né Eu tô Tá curiosa né É Mas não sei Não sei se vai Vai ver Quer passar um batom? Mas eu não sei passar Só sei passar Eu vou pegá-la E as duas irmãs Posso conversar com vocês um pouquinho? Fica à vontade Eu tô meio sem coragem Mas não Só como diz a minha amiga lá Só o coração e a língua batendo É Mas por quê? Porque tá muito calor? Porque eu pudei ela cedo Ah porque tirou cedo da cama É Eu não tô com meu sono Não tô com meu sono completo Você é a Lourdes e você... A Zilda A Zilda Então Ah eu vou perguntar uma coisa pra vocês A Lourdes já era desse jeito quando eu era criança ou não? Já era diferente assim ou não? Ah ela sempre foi mesmo Sempre foi saídinha? Sempre foi Dava muito trabalho ou não? Ah depois que ela ficou moça sim Mas antes não Criança não Ela tinha mais medo do pai né? Ela era quando bebê Criança Era muito doentia né? É Mas não era tão quieta também não Nossa Tanto que a hora que eu ia sair da casa Era eu a única moça né? E eles eram tudo crianças Ela ia junto E eu não queria levar Porque o pai não deixava eu sair Então eu queria sair sozinha Aproveitar né? Claro né? E ela queria ir junto E eu medo dela contar pro pai O que eu fazia Ah mas não era o pai Que botava ela pra ir junto com vocês? Ela que queria ir Ah porque ela queria ver como era né? E aí eu não deixava ir Eu pulava a janela Vai lá não ver Eu pulava a janela e ela via Via ela gritava pra mãe Esticava as perninhas assim pra trás Mas não sei como que ela Esticava aquela perna pra trás Ela ia gritar Aquele grito ardido pronto A mãe já gritava Zinha da avó A Zinha quer ir junto Pronto Lá vai a Zinha comigo Então eu pegava tanta raiva De ela fazer isso pra mim E aí a Inês Ah verdade Ela contou mesmo Que você não gostava desse jeito dela Hoje eu tenho dó né Por causa disso Mas é porque eu queria Ter liberdade pra sair Mas o pai e a mãe deixavam você sair sozinha? Não porque não era sair sozinha Eu ia vamos pôr no armazém Ah tá não Não era com o namorado Não imagina Essa aqui deixava Mas o pai nem podia saber Que a gente saia pra paquerar Era paquerar né E o pai jamais De vocês quem que é mais velha A Lourdes ou a Zinha? A Ela A Lourdes né Sim Então nesse tempo Vocês trabalhavam na roça É isso? A Ela trabalhou Mais Você a Lourdes? É eu trabalhava Você trabalhava O que que você saia Sozinha pra trabalhar Ou com a tua irmã? Eu, meu pai E a O pessoal que eu arrumava né O pessoal que eu arrumava Pra ir trabalhar Porque Eu Zé também Porque sempre tinha A Cristina falava camarada né Sim camarada Não era funcionário Empregado Era camarada Então sempre tinha camarada E daí as vezes meu pai saia Meu pai tinha tanto ciúme de mim sair Nunca deixava né Eu saia de casa pra passear Mas pra trabalhar na roça Ele largava Eu lá no arco do céu Sozinho Pra passear não Mas pra trabalhar sim Olha eu falei Hoje que eu penso nisso Como que o pai Não conseguia imaginar isso Nem eu imaginava né Eu tinha medo Eu tinha medo de ficar lá Você tinha medo de ficar sozinha trabalhando? Tinha Tinha Porque ficar com os homens Naquele ar de serra lá Eu tinha medo né Mas graças a Deus Nunca ninguém Assim Acho que a turma Respeitava o seu pai De repente Respeitava o meu pai É Mas aí Eu assim Hoje que eu fico pensando Como que o meu pai Não deixava passear E deixava ficar com um monte de homens Sozinha lá né Uhum Mas sei lá Sei qual que era o pensamento dele Mas passear E tinha Nossa Não deixava né Mas ô Lúdia Vocês iam trabalhar Na terra dos seis Ou era a terra dos outros? Como que era? Trabalhava na terra dos outros Nossa também Nas duas Duas coisas né Porque meu pai tinha menos propriedade né Então além da nossa propriedade que ele tinha Ele pegava mais terreno assim pra plantar Plantava de ameia né De ameia de terça Pegava pra colher Pegava pra colher e a pessoa plantava lá não sei na onde Daí ele pegava pra colher e ia lá piscar Era aquela vida Nossa vida Transportava do que as coisas? Transportava tudo cargueiro Tudo cargueiro Seu pai tinha mula, burro O que que era? Não era nem mula Era égua, cavalo Era égua, cavalo mesmo É égua, cavalo Colocava cangaia E o jacá E o jacá e botava as coisas lá dentro Era meio transporte da roça pra casa Sim Mas as vezes a criançada andava no jacá também não? Não Não Ele não deixava Não deixava? Não, a gente ia a pé Tinha que subir o morrão a pé lá Tinha que andar mesmo É, não apanhava a gente Não andava a cavalo não E a ferramenta que vocês tinham pra trabalhar Era a ferramenta? A ferramenta é só enxada Enxadão pra fazer buraco pra plantar ameia Cavadeira Cavadeira pra fazer cerca Aquela cavadeira de duas ou de uma só? De duas De duas pra fazer cerca E enxada, enxadão era isso aí E ferro de roça O que que é ferro de roça? Ferro é uma É um tipo de um gancho É um tipo de um gancho, é A gente chama penado lá pro meu lado É Você chama de ferro? Ferro Ferro de roça Ferro de roça Ferro de roça Pra roça pasto, né? Que ela usar pra roça pasto Só que ela com o Zé era muito engraçado Porque o Zé era muito engraçado O Zé é o outro irmão seu, né? Que faleceu de covid E ela também é engraçada Então os dois Imagina os dois na roça Um ia contando viado pro outro É Ah, eu com ele combinava tanto Não combinava tanto É Porque ele saia quando ia passear Porque o nosso passeio aqui sempre Era de domingo Durante o dia na cidade, né? Tá, era a hora que você tinha livre, né? Quando o pai deixava, né? Quando deixava Ia pé e voltava pé Aham Daqui na cidade Tinha um caminho, um desvio, sabe? Dava o que? Da montanha aqui, né, Luís? Cinco quilômetros mais ou menos, será? Mais Mais Dava uns quinze quilômetros, acho Ah, dá Não, quinze do asfalto aqui é menos É, mas o morro, tudo, né? Sei lá, meu Jesus Era uma Era onde? Nós íamos cedinho, sem dinheiro Sapato ou descarco? Sapato e levava na mão Levava na mão Pra pôr lá Quando tava chegando Onde era o asfalto Tinha uma aguinha lá A gente levava um pano Lavava o pé E secava com o sapato Aham Porque só tinha um, né? Aí tinha a história E quando eles trabalhavam perto Carroça era perto Eles iam lá em casa Tomar café Porque o café era meio-dia Porque o almoço era nove horas O café era meio-dia Meio-dia já era um lanche Já era o café da tarde Café da tarde É Porque jantava às quatro, cinco horas Tava com a janta pronta E eles gostavam De assistir no... Na televisão? A história que o povo conta A história que o povo conta E aí Ela com o Zé Tava com o ouvido No rádio Assim Tinha uma cômoda E tinha uma lá em cima E eles escutando baixinha A história que o povo conta Pra depois voltar a trabalhar E o pai viu O pai chegou Mas deu um tapa Na cara dessa daqui Nossa senhora Até hoje Que tá matando o serviço É isso? Eu sinto Não, era hora do café, né? Não tava matando o serviço Ele levava o café Ela perto da tarde Pôr numa café Imagina matar o serviço Eu era pequenininha Mas lembra O que que era esse História que o povo conta? O que que é? De que programa que é? Julgou-se o Santos? Não, era um programa Que tinha História que o povo conta Era uma história trágica Como tipo balança geral Entendi Sensacionalista E nós assim Entrava naquela história A gente entrava A gente via Tudo se passar Então aquilo Era igual um filme De repente Nós não tinha acesso a nada Rádio era só de dia Porque a noite Ele não deixava ligar Novela era só de revista Sim, tinha fotonovela Nossa, fotonovela Mas ele não deixava Não deixava a gente lê Então você tinha que deixar Escondido em casa Sim, porque um dia Eu gostava muito Eu tinha muita revista Fotonovela E eu tava Tinha uma que eu tava lendo E a mãe achou E ela viu uma moça Que tinha um penteado Ela sempre gostava De rubir Aquele penteadão Ela falou Olha Limpio Que penteado lindo Ele pegou a revista Socou no fogo E eu não tava em casa A hora que eu cheguei Eu tomei banho E saí botuando Vistudinho assim Ele veio de encontro É pá Na minha cara Assim Esse é pro separado E ficar olhando Coisa indecente Olha só E queimou a minha revista Imagina se fosse hoje Mas gente Era o modo como Ele sabia criar Era, não Era Porque depois Ele pediu perdão Pra todos nós Pelas coisas que ele fez Então essa é uma história Que a gente tem Da vida que a gente viveu Não é falando mal do pai É falando as coisas Que aconteciam Porque era o jeito Que ele sabia Depois Nossa Ele amava a gente Com uma profunda Cuidado Se ficasse doente Meu pai não tinha leitura Ele pegava um jipe Ele levava a gente em Campina Ele andava a Campina inteiro Pra curar a gente Ele pagava um jipe Então Depois ele comprou Só tinha ele E mais um homem Aqui no oratório Que tinha jipe Aí ele pegava o jipe Ele levava a gente em Campinas Andava Nossa A gente ficasse doente Misericórdia Ele tinha mais amor Na gente Do que ela Tinha Muito mais A cuidar A gente tinha dor de dente De noite Ele que levantava O que ele dava pra vocês Do de dente Põe a pinga No dente Põe a pinga O dia que você tava lá filmando Que você falou da pinga carruda Na hora eu lembro Eu falei Puxa a Luzia não lembra da pinga carruda Que a gente fazia de semana santa Pinga, álcool Cozinhava tudo bom Pera aí Na semana santa Fazia pra que isso? A gente levantava de madrugada Antes do sol sair E a mãe falava assim Na sexta-feira santa Nossa, aí você não Andazia isso aí É Não conheço esse costume E a gente levantava de madrugada E pegava toda A mãe falava Pegue todas as coisas Que for remédio Arruda Alecrim Marcelinha Galega Tudo que fosse Que a gente conhecia Como remédio E você estraga tudo Antes do sol sair E a gente pegava E a mãe deixava a pinga Já preparada Aí a gente colocava Dentro de um litro Com todas essas ervas Que interessante E esse remédio Era pra curar tudo Era pra curar tudo Aí era essa que o pai Botava na dente de vocês Então Curar dor de barriga Dor de estômago Dor de dente Dor de cabeça Tudo é pinga o remédio Que legal Dor de barriga Pingo Muito com dor de barriga Vai lá, toma Pingo remédio Mas peraí Tomava quanto disso? Uma colherzinha Tava verde Tava verde Eu ficava ruim Não dava pra tomar muito Era ruim O gosto da pinga mesmo Foi aí Já saia Ficava o remédio Mas as ervas Era escolhidas? A mãe falava certinho Qual era? É, tinha a erva certa Tinha a erva certa A gente tinha muito Em volta da casa Tinha todo tipo de erva Plantava porque não podia Na farmácia Não queria ir pra gente Então era bom ter os remédios De volta da casa É, que legal Essa Marcelinha Essa Marcelinha galeia mesmo Nossa, pra mim é um remédio Que até hoje ficou muito Na minha memória Essa Marcelinha é uma baixinha Que dá no chão Bem rasteirinha Bem rasteirinha Com as folhas picotadinhas Amarga Amarga Amarga, amarga É isso mesmo É Parceiro Porque ele me ajudava E daí ele escondia tudo Ele não falava nada Não falava nada E daí quando nós ia lá na cidade Tinha um jardim lá do Foro Aqui em Socorro Que era tudo arborizado E tinha Era uma sombra Assim, um lugar delicioso E tinha um banco Assim em volta Tudo em volta Tinha banco E ali tem o passeio Daí os homens ficavam No lado assim E as meninas ficavam no passeio E nós íamos Domingo por causa disso Daí Vocês ficavam andando Ficavam às vezes Ficavam andando E teve lugar que eles falam Que os homens giravam Para um lado As mulheres para o outro É, mas era tudo Com muito respeito Daí E nós sem comer Mas não dava fome Porque É, esquecia da fome Esquecia da fome Eu tinha cinturinha assim Era um palito Daí O máximo, né Comprava Que o avô Do primeiro marido de Luzia Tinha um É da Inquitanda Na casa dele Ele tinha na frente Assim um salão Que ele vendia banana Ah É, vendia banana Quitanda não existia Aqueles tempos Não existia quitanda Não, não existia Mas tinha o armazém, né Que era Tipo um armazém Que ele vendia só banana Daí nem comprava banana Para comer Porque era o único Era o que tinha Era o que tinha Às vezes ele levava um Dez tão Que tinha falado dez tão Dez tão Dez tão Dez tão Dez Tostão, né Devia ser dez Tostão Devia ser dez Tostão Levava dez tão Ou dois mil réis Como falava Dois mil réis, né Era moeda ou era nota? Era moeda 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 Às vezes nota também Daí nem comprava banana Às vezes comprava um pão doce Comia com a banana Ficava o dia inteiro Pão doce com banana É Pão doce com banana Daí nem voltava pé Voltava Daí nem voltava com o namorado Porque sempre arrumava o namorado lá, né Ah, cada vez eu tava com um Não, não Não é cada vez com um Era o mesmo Era o mesmo Ah, tá, entendi A gente já fazia Já combinava pra ir, né Porque Era interessante Ele não podia encontrar em outro lugar, né Ah, ele lá podia Lá podia Daí na hora que eu vim embora Vinha por esse desvio que vem, né Da cidade aqui E daí eu, Zé O meu irmão Montava no cavalo Do meu namorado E vinha cavalo E nós vinha até conversando Eu com o namorado Ah O caminho podia ser bem mais longo Era bom E o pai não perguntava O que você estava fazendo, não Não, né De dia ele não ligava muito Ah, de dia ele não ligava Não De dia ele não ligava muito Daí de noite Tinha terço na igreja lá Que é a nossa igreja agora Aí você combinava de encontrar lá também Daí a gente queria ir no terço Mas o pai não deixava Porque já tinha saído de noite Mas todo domingo tinha No terço Todo domingo Era sagrado E ele não deixava ir no terço Não Porque já tinha saído Porque já tinha saído Daí tinha uma senhora Que morava no sítio dele Onde mora o meu sobrinho agora Que era do meu irmão Tinha uma senhora lá muito caridosa E ela chamava Marcília E ela ia no terço Porque ela era devota mesmo, né E a gente E com ela o pai deixava Mas nem sempre Nem sempre deixava E a gente ia com ela Na hora da volta Ela vinha trazer a gente Na porta da casa Ela era muito assim Responsável, né Responsável E daí Ela Mas o pai não deixava assim mesmo Deixava de vez em quando Então o que eu fazia para querer ir? Às vezes o pai estava assistindo jogo no rádio Porque só tinha o rádio para assistir jogo À tarde, domingo Rádio é pilha Ou já tinha eletricidade? A pilha A pilha Ainda não Não Daí eu subia aqui no morro Ali era cafezal Subia para o cafezal escondido E ia lá Na casa da mulher E ia na reza Ah Com a mulher de noite Daí chegava Vinha com o namorado Vinha com o namorado Mas daí vinha até a estrada lá Daí de lá Ela esperava o namorado voltar Ela voltava também, tadinha Ah, então ela também era cúmplice sua É Daí chegava em casa O pai não via Às vezes ele já estava deitado, né E eu chegava morta de fome E daí não podia lá fazer barulho E seu pai vinha, né Ele já estava dormindo Mas nessas arturas do campeonato Era o quê? Sete e meia da noite o máximo Né, não era? Vocês dormiam cedo ou não? Cedo Muito cedo Era escurecer E ia cascar a linha, né Porque não tinha o que fazer Não tinha luz elétrica, nada, né Por lado não podia ligar Porque senão gastava pilha Tá Porque era só para os programas importantes, né Sim, só para os programas importantes Daí Eu às vezes morro de fome E ia deitar Daí esperava, via O pai estava dormindo Eu ia na cozinha Pegava um bocado de arroz Assim com a colher E ia comendo para o quarto Peraí A arroz que já estava pronto A arroz que já estava pronto Vocês não tinham geladeira, né Não Coitado Coitado É, não tinha luz ainda Não tinha luz, né A gente matava Daí é isso Mas o Luide Mas o Luide Você falou que levava dinheiro para a cidade Comprar a banana e pão doce, né É Mas vocês ganhavam dinheiro Para o trabalho Nunca o pai ganhava nada Mas onde vocês arrumavam dinheiro então? A mãe vendia ovo e frango Ela dava dinheiro Porque o pai não dava Ela dava Porque o pai Sapato Comprava um por ano Ele dava dinheiro Para comprar um sapato por ano Se aquele E das vezes a gente Tinha que durar o ano inteiro Tinha que durar E as vezes a gente queria comprar Mais de um sapato Ele falava Compre um sapato bom Para durar Para durar E a gente queria comprar aquele Um sapatinho E uma sandália Para ter um diferente Não Daí a gente comprava Daí o sapato que arrebentava Arrebentava Ficava só a sandália Não dava Ele não dava mais dinheiro Tinha que se virar com aquele sapato Esse sapato é algum conhecido aqui? Ou é um sapato? Sapato sim Porque esse tempo não tinha nem mais Mas tinha conga Não tinha uns assim? Conga foi bem depois Bem depois Não deu tempo a conga A conga já era o tempo caro E aquele sola de Como fala? O pargata O pargata O pargata De pano, né Calçava Não podia molhar Molharam Fazia tudo assim Abria tudo Era corda Isso, corda Isso mesmo Essa corda Sola de corda Daí molhava Abria tudo Nossa Uma lástima Levantava cedo Daí subia Tudo se morra Que ia lá em cima Tirar leite Congeada O pé nem sentia O pé nem a mão Ele não tinha gasada Ele tinha só um gasalinho E daí ainda colocava Um tambor Nas costas E o tambor Não apanhava No meio da vara Então na época O pai colocava Num ombro Para carregar de dois Para carregar de dois E nós ia tirar leite em cima Chegava lá As vacas Não estavam lá Aí tinha que caçar elas Tinha que caçar as vacas No meio do mato Nossa senhora É uma vida muito difícil Mas a gente nem até adormecia Tudo porque Aquele frio era tanto De tanto frio E a gente não tinha gasalho Mas suportava Sei lá Porque diz que Deus Dua frio conforme o cobertor Eu acho que é verdade Quantos anos você está hoje Eu estou hoje com 76 76 76 E quando que você parou De trabalhar na roça Parei de trabalhar na roça Quando casei Casei Não tinha nem 17 anos Ah é? Casei para fugir de casa Casou para fugir de casa Casou para fugir Fui conheci um rapaz Que era a família daqui Mas morava no Paraná E ele veio aqui Um dia Veio na casa do tio dele E a gente se encontrou E ele falou Queria namorar comigo Na hora Eu aceitei Porque eu queria achar um homem Que falasse Que queria casar Sim Daí ele topou Falou que queria casar Daí já falou com meu pai Em quatro meses Nós nem conheci direito Mas e como que o pai Deixou em quatro meses Assim já rápido Pois é Porque ele veio de fora Veio O pai conhecia a família dele Ah conhecia a família Conhecia a família Mas daí O pai deixou Porque conhecia a família E você foi para o Paraná Então não? Casei Saí daqui Almoçamos Fomos para a cidade Casamos De lá mesmo A gente pegou uma condução Fui embora para São Paulo Nem voltou Casou nem voltamos para cá Condução de ônibus? De ônibus Pegou um ônibus Fui para São Paulo De São Paulo Pegamos o trem Para Paraná E eu não conhecia minha sogra Fui conhecer lá E o que que fazia lá? Lá era lavoura de café Feijão, milho Ah, mas então você foi trabalhar lá também? Não Daí meu sogro não deixava eu trabalhar Daí lá eu fui tratada como princesa Olha só Nossa lá Mas você nem sabia isso, né? Não, não Não sabia nada O interessante Para você O interessante Era sair de casa Era sair de casa E daí quando eu casei Na minha casa Eu não sabia nem onde eu ia morar Nem o que que tinha A minha roupa foi despachada Num caixote Pelo trem, né? Que tinha trem aqui em Rogiano Daí foi despachada Pelo caixote Chegou lá Depois de uma semana A minha roupa Chegou depois de uma semana Daí o dinheiro Que eu ganhei Dos meus padrinhos aqui Que eu comprei os móveis Comprei um guarda-roupa Uma cama E o lugar que vocês foram morar Lá era a roça também Era onde a ajuda Perdeu a bota Mais um pouco Pra frente Mais um pouco pra frente Era um Como dizia antigamente Um degredo Um degredo Era um degredo Que eu sou Minha nossa Eu penso hoje Como que eu morei Um ano naquele lugar lá A terra era vermelha Não? Tão vermelha Que até roxa Roxa Grudava Aquele pozinho É E quando chovia Grudava De uma tal maneira Daí a gente Não saia Era uma terra Assim sabe Mas era muito produtiva A terra lá Se plantasse um pé de milho No pé No quintal Assim saia Sem adubo Sem nada Sem adubo A terra era muito produtiva Feijão Dava feijão Mas dava feijão Se plantava Aquilo dava Mas não tinha preço Eu lembro que Quando eu casei Tinha uma tulha Do tamanho Quase do tamanho Dessa casa aqui Quase com o teto De feijão Assim Feijão A granel Que tinha conhecido Mas aí não tinha preço Vendia tudo baratinho Aham Era assim a vida E dinheiro Era uma escassez De dinheiro Daí fiquei grávida Do meu primeiro filho Maulude Desculpa perguntar O que você ficava fazendo Se você não ia para a roxa Ficava ajudando a sogra Ou não? Ficava ajudando A lavar roupa Porque eram muitos homens Ele tinha oito Ah tinha muitos filhos Tinha oito cunhados homens Ah é? Nossa então eles tiveram Oito mulheres de filha Tudo homens Meu marido Já teve oito Irmãos homens Só tinha Só a caçula Ah entendi Ah você que tinha oito cunhados Entendi É eu tinha oito cunhados E era tudo homens Daí Daí Era um dedinho assim de água Um fio de água Era pouca água lá Muito não O Paraná não é muito pouca água E quem podia fazer pôsse fazia né Meu sogro não podia fazer Ficava com aquele dedinho de água Então tinha que pôr uma bacia grande embaixo Enchia aquela Põe a outra para ensabar a roupa Não perder água né É para não perder água Sabão que vocês usavam Sabão tudo caseiro Sabão de cinza? De cinza De cinza Você aprendeu a fazer não? Não aprendi porque Ela fazia? Não Não me interessei Aprender aquele sabão Eu não gostava Aquele sabão Não quis nem aprender Eu não gostava Ai que sabão Agora eu gosto Sabão caseiro Porque agora Agora você gosta Sim agora eu gosto Desse sabão caseiro Que faz agora Aquele tempo Era um sabão preto Ah mas você gosta Esses que mistura Com a soda Isso é Aquele tempo Era um sabão preto Que se passava na roupa Em vez de limpar Sujava a roupa Porque era de cinza Sabão de cinza É preto mesmo É então Ficava preto Ai meu Deus Daí ia lavar a roupa De Assim Não tinha roupa boa De chão batido Eu tinha dois filhos pequenos Daí meu marido Não quis mais Ficar com lavoura Quis ir embora Para a pedreira Fomos para lá Ah minha nossa senhora Quanta miséria Quanto sofrimento Foi lá Na cidade Na cidade Na cidade Morava na vila Chamava vila pilão Mas era pior do que pilão Era no fundo do pilão No fundo Bem socado Bem socado Bem lá embaixo Tinha uma A guarda tão linda Daí passava Daí passava um corgo Embaixo Namorava lá na beira Daí meu marido Trabalhava Mas não dava O dinheiro que ele ganhava Trabalhava Na indústria Porcelana Que lá tinha Muita porcelana Tem até hoje E ele trabalhava E eu não podia trabalhar Porque tinha os dois Filhos pequenos Daí eu ia levar o almoço Para ele Para o meu marido E minhas crianças Queriam comprar as coisas Comprar um doce Comer uma maçã Daí quando Quando meu marido recebia Eu comprava um doce Ou uma maçã Eles tinham que escolher Para dividir para os dois Era meia meia cada um E eu nem pensava em comer Então mas na roça Vocês tinham fartura Para comer Porque comer tinha É Porque comer tinha Mais ou menos Mas no dinheiro Mas na cidade Você achou ruim Por quê? Na cidade achou ruim Porque daí O dinheiro que ganhava Não dava Não dava Vocês pagavam aluguel Será? Eu pagava aluguel Sim Daí o dinheiro Não dava Daí eu fui trabalhar Num restaurante lá Daí eles me davam Para mim Meia garrafinha de leite Porque meus filhos Era pequeno ainda Uma garrafa Não sei se você lembra Aquelas caçulinhas Da Guaraná Lembro Tomei muito daquela É Davam uma garrafinha Daquela De leite Para mim Mas é pouquinho É pouquinho Mas eu tinha que fazer Dar Apunhar água Apunhar café Tinha que dar Render É E a mistura Era pé de frango E pescoço Que eles me davam Lá no restaurante Para eu fazer Em casa Domingo Não dava Comprar carne Você trabalhava Do que No restaurante? Trabalhava Ajudando a cozinha Ajudando de cozinha É E por aí E por aí foi A vida Foi uma vida Muito sofrida Depois mudando Para Campinas Lá foi bom Porque daí lá Nós morava Em uma chacra E pra gente plantava Verdura Daí lá tinha O patrão dava a casa Uma casa muito boa E tinha verdura Podia comer O que quisesse Ali Trabalhava bastante De cedo Até a noite Não tinha hora E trabalhava muito Mas foi Lá foi Uma vida Muito boa Que a gente teve Em Campinas Em Campinas É Ô Lourdes E você tem saudade De alguma coisa Do tempo Que você trabalhou Com seu pai Que você trabalhou Lá no Paraná Também não? A única saudade Que eu tenho É da minha juventude Porque eu era jovem Não tinha dor Não tinha doença Não tinha nada É E daí Era gostoso Apesar de não ter As regalias Não tem nada O resto Você não tem nada Não Não tem saudade Eu também fiz meus filhos Sofrer muito Os primeiros Que nasciam Os dois Sofreram muito comigo Tatinho Porque eu não tinha recurso E eles sofreram muito Comigo também Depois da terceira Filha Já tivemos Uma vida melhor Mais fartura É Mais fartura Mas foi sempre assim Uma vida Então Não tem coisa Assim Para ter saudade Porque a gente não teve Só um momento bom Um momento ruim É A gente teve um momento bom Também Nascemente dos filhos Que é muito importante Só que com tudo isso O seu casamento Também O meu casamento Não tem coisa boa Não Você não falou Que você sonhava Com casar Para sair de casa Sonhava Mas eu casei Sem conhecer Então como eu falei Teve um momento bom No casamento Mas foi uma Só desgraçada Foi Ah Tinha outras partes Tinha outras partes Você não está contando Você não está contando Ah tá bom Jesus amado Eu não arrependi de casar Arrependi da pessoa Com quem eu casei Que também Não vou falar Que ele é uma pessoa Só ruim Ele não é só ruim Ele pode ser Que ele seja até melhor Que eu Hoje é bom né É Mais ou menos Só que Só que para mim Ele judiu muito Ele me castigou muito Ele tirou a minha vida Tirou a minha vida Literalmente Assim Não deixou eu viver Tem que viver a vida dele Mas ele está vivo então Está Ah tá Quase morreu Mas está lá vivo É Erva ruim É Mas vocês estão separados Então não Não A gente não dorme junto Faz muito tempo Ah só não dorme junto São companheiros Companheira Ele é meu motorista É Ele é mais novo Mais velho É mais velho Tem 80 anos Ele está Mais velho A mãe é um filho A mãe é a mãe Ele está aqui então né Ele está A mãe gosta dele Eu também gosto dele Todo mundo gosta dele É É É tem a chotice dele Tem Tem Mas então como estou falando você Tem para mim né Mas assim para os outros Ele é Para os outros é bom Ele é uma pessoa muito honesta Muito direita Ele não Esse negócio assim Nossa Ele é uma pessoa direita até demais Ele fica Perrapado Mas não deve para ninguém E também não dá prejuízo Nessa parte aí Nossa Eu vi um chapéu para ele Ele é mais só É que ele tinha muitos ciúmes dela Ah é E isso fazia com que judiasse dela Mas era aquele ciúme de Doentio Doentio Doente De fechar dentro da casa Eu vivia Assim Quase que um cara de ser privado mesmo Eu vivia Será que é por isso que você não foi trabalhar Quando você foi para o Paraná Pode ser né Porque aí ficava perto da mãe dele É É Também Pode ser né Mas daí quando eu mudei para cá Voltando para cá Que tinha um pessoal que trabalhava com meu pai Inclusive aqui nesse pedaço aqui Era tudo cafezal que eles trabalhavam Ele saia de lá e deixava de porta fechada Fechava a porta Fecha? Trancava Trancava E daí de vez em quando ele ia até a Martura ali Quando a Ana enxergava a minha casa E voltava Para ver se eu não estava lá fora Olha Para ver se eu não tinha saído fora Nem na casa da minha mãe eu podia ir E você não tinha voz para isso Contra aí Nada Eu vivi 35 anos nesse modo Do jeito dele Sabe Daí a gente conseguiu até bastante coisa né A gente conseguiu graças a Deus Bastante coisa Tinha um lar de que trabalhava Que sempre o lar de que era boa Conseguiu comprar lote na cidade Tem uma casa aqui Tem a casa na cidade Mas depois ele começou a beber também Além disso Começou a beber A gente perdeu tudo Perdeu tudo Ele vendeu tudo Perdeu tudo Só não vendeu Quando eu acordei para a vida E quando meu pai faleceu Que daí tem a nossa herança Eu falei não Agora Alguma coisinha você segurou É Segurei Porque da minha herança Eu segurei tudo E os filhos Lourdes Cadê eles? O que que eles? Você fez eles estudar? Os filhos Eu queria que eles estudassem Nossa vida E daí tinha o mais velho meu Ele estudou Ele fez a ginástica Esse tempo fazia só a ginástica Ginástica É Fazia só a ginástica Mas ele ia daqui Ia tarde Trabalhava o dia todo Ia daqui Ia estudar à noite Na cidade Daí meu marido Não tinha condição que trazia Ele vinha até o tremor do oratório lá Daí meu marido ia buscar 11 horas e meia noite Ia buscar eles lá Eles vinham com ônibus Que ia para o Lindói E só ele estudou Outro Não quis estudar E a terceira também não quis E o que que eles fazem hoje? Hoje Um tem uma loja de bike elétrica E o outro era mecânico Agora virou caminhoneiro Na Serra Negra E tem uma filha que mora em Santo André Ela é vendedora De uma gráfica E tem a chaca dela aqui Que ela aluga também E a outra Trabalha no banco Ela está afastada agora Ah, são quatro? São quatro Duas mulheres e dois homens Mas, Luiz Eu estou vendo você bem disposta Animada Eu estou surpreso Porque eu achei que você nem ia conversar Ah, é? Imagina, ela adora conversar É, então Quanto a história Mas, então É, porque é, né É a vida, né Sim, é a vida Não, não tenho rancor Já tive muito rancor Já passou? Já Graças a ter Tive muito sentimento do pai Por causa do pai Sei Por causa do... Eu assim, eu culpava ele Por causa da vida que eu tive Eu culpava ele, sabe Porque ele não deixava sair Eu deixava eu casei E fui embora, né E daí eu culpava ele pela vida Mas como que você resolveu Essa mágoa que você tinha dele? Pedindo pra Jesus Que ajudasse a me liberar Foi muita oração Muita oração Muito Foi muito oração Foi desmanchando no seu coração Foi, foi Foi desmanchando hoje Foi perdendo pessoas também, né É Não, mas antes de perder pessoas Eu já tinha conseguido perdoar Graças a Deus Que bom Então, mas foi difícil Foi difícil Eu tenho essa... Nem mesmo do meu marido Eu não tenho rancor Porque eu não gosto Das atitudes dele, né Mas da pessoa dele Ele é uma pessoa Não é uma pessoa totalmente ruim Essas são as atitudes, né Que estragam ele Mas não tem o que fazer Isso aí vai levar até pro fim Porque ele não vai mudar Deu uma melhoradinha Deu uma melhoradinha É, deu uma melhoradinha Porque eu agora tenho minha voz, né Ah, então Eu mudei Eu tenho minha voz Senão Não tinha mudado, não Continuava Eu ia, tava em cárcere privada Até hoje É Se fosse por ele Taria Com certeza Porque, nossa Quando chega um homem lá em casa Pra conversar comigo Ou chama eu Que quer conversar comigo Ele fica uma Passa a sua vida Ainda hoje Ainda hoje Até hoje Até hoje Só que eu não tô nem aí mais Morro, engula seu ciúme Engula seu ódio Porque eu não Imagina que eu olhava Imagina que eu tava assim Conversando com você hoje Imagina se ela ia conversar com você Eu tava pensando nisso Na minha integridade física Imagina, imagina Mas nunca Mas nem com os meus cunhados Olha, se fosse macho Até que cachorro e gato Ciúme do pai, do irmão É Todo mundo Todo mundo Não podia Se fosse macho Mas, Ludi, então Nesse tempo que você ficava trancada O que que se fazia? Cuidava dos filhos lá dentro, né Porque tinha os filhos pequenos Ficava cuidando dos filhos Da casa Pra lavar a roupa E chorando É, chorando E chorando A vida inteira Só chorando Chorando lá De sentimento Né, porque eu queria Um dia tava indo Na casa da minha avó Com a minha mãe Ela carregando Acho que eu sei Ela tava carregando Daí E eu carreguei Eu tava com a Álvaro Pequenininha Estava gado Do Marco E não ia na casa da Nona Encontramos com os cavaleiros Era um dia de domingo Que a mãe gostava de sair Encontramos com os cavaleiros E os cavaleiros E os cavaleiros cumprimentaram E ele vinha vindo De bicicleta Da venda E ele viu Os cavaleiros Passar por nós E cumprimentar Daí Imagina o que é que tem Cumprimentar Era tudo conhecido Daí Daí ele pegou E passou por nós De bicicleta Mas já passou Que tava até verde De ódio Daí ele passou Andou um pouquinho E voltou Voltou E falou assim pra mim Vorte pra casa Falou pra mim Vorte pra casa Essa daqui É minha mãe E isso O Demir Muito nela Ela falou assim Ela não vai Voltar não Ela vai comigo E tamo Na casa da minha mãe Ela não vai Voltar não E eu sei Se eu sei Ficar ajudando Nela desse jeito Você vai ver comigo Porque você tá ajudando Muito da minha filha Minha filha não saiu De casa pra ser Mal tratada Mas isso aí Ela falou que ele Diu Mas depois Eu continuei vivendo Junto com ele E daí você não voltou Não, não voltou Porque a mãe não deixou Ele chegou lá Nós duas chorando Eu chorando A mãe chorando A nona era brava também A nona O que aconteceu Porque a nona Não é uma mulher Que eu falo a verdade Outra mulher Que eu admirava Daí ela falou assim Fala pra aquele Mardissuado Ela falava português Direitinho Falava Assim, arrastava Fala pra aquele Mardissuado Que eu não quero Que judia de você Sabe Nossa, a nona Ficou uma fera Porque eu ia lá em casa Com a brava colada Ela não gostava lá De jeito nenhum Não gostava Ninguém da minha família Gostava Assim Por causa disso Não gostava Do jeito que tratava De ele E meu pai Também Muito mesmo Meu pai não gostava Do jeito nenhum Nossa Por causa de ele Fazer aquilo E naquele tempo Eu acho que o marido Tinha um poder Tinha um poder Em cima da mulher Nossa vida E a gente acreditava No meu tempo Já tinha Ainda tem Eu acho que ainda tem Não, quando eu casei Também E eu acreditava Totalmente nesse poder E era assim Submissa Inteiramente Por isso que eu falo Não vivi a minha vida Por mais de 30 anos A minha juventude Ficou por lá E daí Depois que você Ficou um pouco Mais independente Você começou a viajar E na casa dos outros E na casa dos outros E negócio muito Eu não gosto de praia Não gosto assim De viajar Mas eu gosto muito De Papaparecida do Norte É um lugar que eu amo E sabe É uma coisa que eu estivesse indo Há tempo que eu não ia mais Na casa da minha mãe Gosto muito de lá Então daí Eu comecei Comecei a ir lá Faço o marido Todo ano foi lá Mas não levo ele Não levo Ele pra me passear Ele não é meu companheiro Não Senão ele fica De âncora ali Até domingo Domingo agora Meus filhos levaram Eu almoçar no pesqueiro Porque era meu aniversário Na segunda-feira Daí eles falaram Convida o pai Minha mãe Chama o pai pra ir Daí eu falo Ah, eu vou chamar Porque, né Por assim Porque também, né Deixaram ele sozinho Daí eu falei Aí Nossa, vida E nós na conversa Aqui Eu escutei Até um barulho Ali em baixo Oi Francisco Eia, eita Ai, ai, ai Daí foi assim Foi essa a história Essa é a sua história Essa é a minha história Agora vamos ver Agora a visita A visita que vai chegar Que teve um transtorno Aí Ô Ludi Obrigado de você contar Eu achei muito gostoso Escutar você contando É Porque é coisa que passou Graças a Deus Hoje eu não vivo mais isso Mas tem gente Que não gosta nem de falar É, tem gente que não gosta Mas eu acho que é porque você já limpou isso No teu coração Então você consegue falar Graças a Deus E quando a pessoa não limpou Ela ainda tá pesada, né Então, mas como eu falei pra você Foi muita Com duração, né Com muita duração Porque senão eu não ia conseguir Porque senão eu ia conseguir A minha arma Até sua vez Deixa eu ver se ela Onde você tá, socorro? Espera aí, só um minuto Você quer Ô Mayla Prenda os cachorros pra mim Que eu preciso sair Fecha aqui dentro mesmo Fecha a casa toda Senão ele escuta Aonde você tá, socorro? Vai vir até aqui Olá Diz que vieram, né Eita Nossa, mas então Deixa eu ver aqui Aqui Onde você tá, socorro? Diz que vieram, né Yem, né Eita Ó Pra isso Onde você tá, socorro Som E Eita Eita